A mãe de todos os carros quando você precisa de peça para adaptação, que é o Uno, cedeu uma... Ah, tá certo. Aproveitou o Uno, cara. O Uno. O Uno é o carro que cede peça para qualquer tipo de adaptação. Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Luíco Oliveira, não estou aparecendo. Eu sou o Milza Mariano. E nós somos o canal Vamos Juntos. E hoje nós estamos aqui de volta naquele mercado que proibiram a gente de fazer as filmagens lá dentro, né, pessoal? Quem já sabe, quem está aí acostumado já sabe, né? A gente foi no mercado e não deixaram a gente filmar. A gente ia fazer compra, não deixaram a gente filmar. E hoje nós encontramos aqui o motorhome aqui, encontramos o casal, que é o Tiago e a Pamela. Vamos mostrar eles aqui, mostrar aqui o motorhome de vocês. Vou dar uma panorâmica aqui, mostrar aqui primeiro o motorhome deles aqui. E tu fora, pra gente mostrar lá por dentro. É um Volare A6. E aí vamos mostrar lá, agora por dentro. O pessoal, eles são daqui de Rondônia mesmo, da cidade de Montenegro. E nós vamos mostrar. Vamos mostrar eles agora, aqui pra vocês. Então, nós estamos aqui com o Tiago e com a Pamela, né? Gostaria de perguntar a vocês se vocês autorizam mostrar o motorhome de vocês. Com certeza. Eu tô vendo que vocês também têm crianças. As crianças de vocês também a gente pode mostrar no vídeo? Não tem problema. Então vamos lá. Vocês são da onde? Pra onde vocês estão indo? Nós somos de Montenegro, é uma cidade aqui a 50 quilômetros aqui de Ariquemes. E a gente gosta muito de sair. E a gente saía muito junto, de carro pequeno. Aí a família foi aumentando. E aí os carros foram ficando apertados. E a gente sempre sentia a necessidade um pouco mais de conforto pra quando a gente saísse com a nossa família, né? Aí eu e ela começamos a ver vários vídeos na internet e eu sou meio maluco pra construção de coisas diferentes. Falei, Pamela, a gente poderia fazer um motorhome, né? E aí ela, como sempre, comprou a minha ideia e a gente começou a planejar. Estamos aí. Então vamos mostrar o motorhome de vocês? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Pessoal, a gente tá filmando aqui à noite, tá? E não tava preparado. Nós chegamos, viemos no mercado e viemos o motorhome deles passando e a gente vê atrás. É, e a iluminação aqui também ainda não tá finalizada. Ele tá o motorhome em construção. Porque eu trabalho, sou servidor público e advogado e vivo numa correria. A gente só monta ele final de semana. Então aqui o que que... Os armários, né? O que nós pensamos? Nós pensamos um motorhome pra atender nós cinco. Que, ó, cê já viram, ó, que tem aqui um, uma criança que é bem... Esse é o famoso aqui, ó. Esse é o Jimi Hendrix. Ele vai... Gente, só não reparem que tá bagunçado. A gente tá desde de ontem aqui, pra lá e pra cá, já é uma pia suja. Nada. Isso aqui mostra que a gente tá em casa, né? O motorhome é assim mesmo. O que que tem de diferente aqui? Nosso motorhome, eu andei vendo muitos outros motorhome na internet, construção, porque nada se cria, tudo se copia. Sim. Só que eu tava vendo muitos dos outros canais, onde as pessoas faziam móvel e reclamavam que com o tempo tinha que sair refazendo, que tinha que sair trocando parafuso, trocando cantoneira, porque o móvel de madeira começava a balançar na estrada com o movimento e tinha sempre que tá fazendo manutenção. E eu, como gosto muito de solda e cresci dentro de oficina mecânica, eu resolvi fazer tudo pré-moldado de ferro, ó. Fiz a estrutura de metalon, fixada diretamente nas longarinas do carro e acabei fazendo só as portinhas, ó. Uhum. Só as portinhas de madeira. Só as portinhas de madeira, de MDF, onde ainda faltam alguns ajustes aqui, ó. Essa daqui ainda não tá abrindo direito, porque, ó, prova que a gente ainda não finalizou o projeto, ó. Ah, mas, poxa, mas tá legal pra caramba, já. Isso daqui eu tô montando, isso daqui, ó, sempre final de semana. Sempre. Aí, ficou, eu achei que ficou um pouco mais seguro aqui, ó, a estrutura, ó, isso daqui não... Não, tá firme. Não balança, pode... Perfeito. Ó. Uhum. Ficou bem espaçoso, não modifiquei nada na estrutura do ônibus, isso daqui já existia. Já existia, né? Já serviu como acabamento. E o seu ônibus é um Volari? Volari A6, mecânica MWM, motor MWM Sprint. Aqui, ó, nossa sala, é... eu tenho três crianças, então eu queria uma área de convivência onde as crianças pudessem brincar. Sim. Onde as crianças tivessem um espaço pra brincar, onde as crianças tivessem como sentar, e a gente sentar em família, a gente gosta muito de conversar. E aí eu fiz um sofá em U, coisa que eu não tinha visto em nenhum outro... Bem diferente, né? Em nenhum outro motorhome eu não tinha visto. E ele tá documentado pra quantas pessoas? Ele tá documentado pra nove passageiros. Caramba! E ele cabe nove passageiros, porque aqui, ó, ele cabe, o motorista e um passageiro lá na frente, aqui nesses bancos eles cabem seis pessoas e ali cabem mais dois. Sim, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar aqui, ó. E essa pia aqui, a pia tem um fogãozinho, né? Isso, aqui é uma... também é uma estrutura de metal, e aqui são... a vantagem disso daqui, ó, é que eu fiz o gabinete inteiro, onde tem uma estrutura firme pra segurar uma pedra, que não me traz risco da pedra balançar, dela soltar. E aí eu tenho a vantagem de acoplar os módulos. Aqui é um módulo de gaveta inteiro, ó. Sim. Eu construí ele e embuti ele aqui, aqui da mesma forma aqui, ó. Ficou muito legal, senhor. A gaveta da bagunça sempre tem. Deixa eu ver, e o banheiro? Nossa, o banheiro. Também é a mesma coisa, né? Mesma estrutura, ó. Mesma estrutura, ó. Só que o meu banheiro é diferente também. Tá, qual a diferença dele? O meu banheiro, ele é um encapsulamento de fibra de vidro. Posso mostrar? Se você conseguir passar aqui... Não, eu consigo. Consegue, sim. Deixa eu tirar ele aqui. Ele é famoso, rapaz. Aproveita e já mostra aqui a cama também. Ali é a cama. É uma cama de 1,95 por 1,45, enorme. O climatizador tá aqui, uma cama enorme, muito grande mesmo. Aqui é outro banco, tá com um monte de coisa aqui, mas aqui é outro banco pra duas pessoas também, ó. Deixa eu mostrar aqui o banheiro. Esse banheiro é uma ideia maluca minha. Ainda tá faltando os acabamentos da janela ali, a vistazinha da janela que eu vou fazer ainda. Esse banheiro aqui, ele é diferente. Pode apontar. Eu peguei um teto de ônibus, de um ônibus que tava indo pra sucata e peguei as placas de fibra de vidro e emendei e fiz o encapsulamento do banheiro inteiro. Olha, que legal. E joguei pra cá, pronto. Então, ele aqui ficou uma cúpula selada ali, ó. Se você pode cair a água, pode encher de água até aqui, ó. Na altura aqui que não vaza em lugar nenhum. Aproveitou a caixa de roda, né? Aproveitei a caixa de roda pra ficar uma parte mais alta e na parte mais baixa já ficou a área de boxe, de banheiro. Aqui falta colocar a porta, já tá em casa, mas a gente chegou numa fase que a gente prefere andar do que terminar o motorhome. É verdade. Eu também já cheguei nesse ponto aí. A gente tá assim também. A gente tá com ele. Como ele tá apto a gente fazer as correrias da gente, a gente chega final de semana, dá preguiça de ficar em casa, vontade de sair. Aí a gente pensa, entre terminar de fazer algumas coisas no motorhome e sair pra passear, a gente escolhe sair pra passear. E a parte elétrica? A parte elétrica desse motorhome, ela é toda embutida. A instalação eu fiz toda por baixo do motorhome, por conduíte, pra evitar de problemas de manutenção. Se eu precisar fazer a manutenção, toda a instalação passa por debaixo do ônibus, junto de uma longarina do chassi. Então ficou bem prático. Nós temos uma placa solar de 520 watts e temos quatro baterias automotivas de 150 amperes. Então, nós temos 600 amperes de bateria pra casa, uma bateria de 100 amperes pro carro. E o inversor? O inversor, a gente tem um inversor da usina de 1500 watts. Como a nossa geladeira é 12 volts, a gente acaba usando pouco o inversor. Sim, sim. Mas aí dá conta direitinho. Dá conta é sobra. A gente tem muita sobra de baterias. Ainda falta colocar umas coisinhas. A TV a gente tirou porque as crianças usam mais computador ou celular em casa. A gente tava vendo que ela tava meio que batendo. Aqui a gente acabou tirando. O que a gente gosta mesmo é de curtir junto. E aí a gente acaba deixando a TV e a criança quer ficar dentro do carro e deixa de brincar. Então a gente prefere que a criança brinque do que assista a TV. Então por isso a gente acabou tirando ela daqui. Vamos mostrar ela atrás agora? Vamos. Estamos aqui na parte de trás do veículo. E aí ele vai nos explicar que essas caixas são caixas de água. Esses galões são galões de água. Como eu tô te falando, a gente preferiu montar pra arrumar documentação. E andar por enquanto. Enquanto chega algumas coisas que a gente teve que pedir por encomenda. Como as caixas de água potável pra aqui pra trás pra gente instalar lá embaixo do veículo. Aí a gente acabou usando aqueles galões como instalação provisória. Aqueles galões são 200 litros de água potável que vão daqui uns dias ser substituídos por uma caixa embaixo do veículo. E aí esses galões vai ficar apenas um pra água potável. Ok. Vai ficar apenas um. O gás tá ali. Tem uma saída e um exaustor de ar ali em cima que sai também. Só que tá escondido atrás do gás e ele sai lá pra baixo. Sim, sim. Então tem saída de ar lá embaixo do bujão de gás também pra que se haja qualquer vazamento. Tem dois extintores grandes lá dentro também do ônibus. Em questão de segurança. Aí tem aqui o reservatório do Interclima. Sim, sim. Pra ficar dentro, né? Pra ficar fresquinho, né? Pra ficar fresquinho. Aí a gente colocou aqui as mangueiras de abastecimento tanto do Interclima quanto das caixas. que aí já fica mais prático pra abastecer. Perfeito. Aqui eu tô fazendo umas modificações na tampa pra fazer a abertura automática com controle remoto daqui um dias. Olha que legal. Vai ficar chique, hein? Fazendo umas modificações aqui. Essa tampa traseira aqui não achava a fechadura. Ela adapteu as fechaduras de Uno. Ela não tinha, né? Não tinha. Ela tava selada essa tampa porque não tinha as fechaduras. Aí a mãe de todos os carros quando você precisa de peça pra adaptação, que é o Uno, cedeu uma... Ah, tá certo. Aproveitou o Uno, cara. O Uno é o carro que cede peça pra qualquer tipo de adaptação. Aqui tem uma modificação que eu tô aguardando pra fazer. Qual modificação? Aqui, ó. Esse vidro de trás, tá? Só com esse adesivo aqui provisório porque eu vou... Eu tive... Ele tava pintado e pra passar no Inmetro eu precisei cobrir aqui, mas eu vou fazer uma... Uma porta aqui, ó. Ah, sim. Pra chegar na beira da praia e a gente poder abrir. Maravilha, hein? Abre e ver... E ver o mar. Ver o pôr do sol. Perfeito. A diferença que tem nesse ônibus também... Não fala pra gente. Mostra pra gente. É... Todo mundo costuma fazer a... ACM, né? A tampa das laterais no ACM. Uhum. Eu aqui, eu preferi usar o mesmo alumínio que é usado aqui, eu usei em cima. Que é a placa de alumínio usada nas laterais do ônibus. E mais barato também, né? É... Mais barato. E aí ficou mais... Ficou original. Uhum. Ficou bonito. Eu vou até fazer a pintura agora. E o isolamento térmico por dentro ficou bom também porque eu usei... Tem um triplo isolamento térmico. Tem lã de rocha, é... manta térmica e 3TC. Virou uma caixa térmica. Virou uma caixa térmica mesmo. É... Muito bom. E aí fica bom que vai... Vai pegar um sol, vai ficar tranquilo com o interclima, né? É... E fica fresquinho. Hoje mesmo o interclima lá dentro já tá confortável. Só que eu ainda vou instalar o ar condicionado. Porque o ônibus original ele já tem um ar condicionado. Então vou instalar o ar condicionado do veículo. Mais um outro interclima que chegou essa semana pra instalar lá na frente. Vou instalar na Clarabóia. Sim, sim. Ficou meio diferente. Não, ficou muito bom. Ficou muito bom. Mais alguma modificação aí que você lembra, que você queira falar? A escadinha vai lá pra cima. A escadinha que... É... Embora eu tenha que colocar o todo aqui na frente. Mas a maior dor que tá me dando no coração é tirar essa escadinha da lateral. Porque ela já virou marca registrada. Marca registrada, é. Que é o nosso motorhome. Todo lugar onde a gente chega... É diferente. É o ônibus da escadinha na lateral. O ônibus da escadinha na lateral. Falando nisso, tem algum nome? O motorhome tem algum nome? O motorhome, as minhas filhas deram o nome dele de rock. Rock? Rock. Legal. Rock motorhome. E a gente tem uma página no Instagram que se chama Rondotrip. Rondotrip? Isso. Isso. Tá bom? Vamos botar ali pro pessoal seguir vocês. Rondotrip. Obrigadão. Beleza? Nós mostramos aqui pra você essa família. Mostramos o motorhome, né? O motorhome rock, que é o nome rock. Vamos deixar também aí o Instagram deles pra vocês. Tá bom? Repete de novo o Instagram. Rondotrip. Rondotrip. Nós vamos deixar o Instagram aí na descrição desse vídeo. E vamos ficando por aqui agora, tá? Daquele jeito que vocês já conhecem. Eu com vocês. Você comigo. E vamos juntos! Tchau, tchau.